A história é que ele brigou com um russo lá, sei lá, um ucraniano, no estacionamento, o cara deu uma chegada nele, num treino, no outro dia ele ficou dentro do carro esperando o cara chegar. Caralho. Quando o cara desceu do carro, ele saiu, já foi correndo voadora no cara e a porrada comendo no estacionamento. É, o... Pô, meu irmão, ele nem pipocou, não. Os caras lá, tudo grandão, ele foi pra cima do carro, meteu na porrada no Orlando. Sete horas da manhã ele chegou, falou, foi o primeiro a chegar. Chegava todo mundo, não chegava o cara. Quando que chegou, meu irmão. Desceu. O cara não entendeu nada. Maravilha. Esse cara é louco. Chegou.